Os mais pessimistas vão falar que ainda tá muito cedo, que ainda são apenas dois jogos na temporada. E óbvio, a gente tá fazendo um recorte de dois jogos, da vitória contra o Rio Branco e da vitória contra o Arucu. Só que nesses dois jogos, a gente viu uma bela atuação do Pablo no primeiro jogo, três gols e uma assistência. Ah, mas o Pablo só fez isso, rapaziada. Futebol é gol. O maior intuito do futebol é gol. Então, assim, se o cara faz três gols e dá uma assistência, eu acho que ele conseguiu cumprir muito bem o papel dele ali de atacante. E no segundo jogo, a gente tem uma grande atuação do Canóbio depois de muito tempo, né? Talvez a melhor atuação do Canóbio com a camisa do Atlético, uma atuação muito segura, fez gol, começa a jogada do primeiro gol, enfim, muito participativo ali ofensivamente, conseguindo dar sequência de jogadas e tudo mais. E a gente vê que, a partir disso, a diretoria do Atlético, ela tava certa. Ah, Thiago, mas não é muito cedo pra cravar qualquer coisa? Acho que não. Acho que isso não é tão cedo. O que que eu tô querendo dar razão à diretoria do Atlético? A diretoria do Atlético, ela tinha a obrigação de apostar nesse grupo. O futebol, ele não é FM, o futebol, ele não é FIFA, que você monta um grupo, e se esse grupo não dá certo, você descarta ele logo em seguida. Apesar de alguns grandes clubes do futebol mundial optarem por esse modelo de gestão, que eu acho completamente errado, eu não acredito que é assim que você alcance o sucesso. Se você for parar pra pensar quem monta um grupo, e daqui a pouco dispensa todo mundo, e monta outro grupo, e daqui a pouco dispensa todo mundo, Manchester United, Paris Saint-Germain, clubes que vêm aí batendo na porta nos seus principais objetivos há muito tempo. Então, quando o Atlético deixa de reforçar a sua equipe, melhor, deixa de contratar na janela de transferências, ele abre uma brecha ali pra, se as coisas derem errado, o motivo vai ficar muito claro. Ah, o Atlético não contratou. Por isso que eu tô falando há muito tempo. É uma decisão ousada da diretoria, é uma decisão muito corajosa da diretoria do Atlético. Não é uma decisão simples. Só que, quando você aposta em um grupo de jogadores, você precisa saber até onde você tá disposto a ir por aquele grupo de jogadores. Até quando você tá disposto a ir por aquele grupo de jogadores. Então a questão temporal é muito importante nesse cenário. Vou apostar duas temporadas, três temporadas, quatro temporadas. A gente não tá falando de um grupo de jogadores qualquer. A gente tá falando do grupo de jogadores que teve mais investimento na história do clube. Um Atlético que se estabiliza temporada atrás de temporada financeiramente, com as premiações, com a venda de jogadores. Ele já criava uma ansiedade muito grande na sua torcida pra que esse tipo de investimento fosse feito. E ele foi. Só que esse investimento, ele não vai ser feito todo ano, toda janela, toda oportunidade. Esse investimento vai ser feito quando necessário. E não é, depois de uma temporada de final de Libertadores, de quase 30 rodadas na zona de classificação, mais de 30 rodadas na zona de classificação, pra Libertadores via Campeonato Brasileiro. Ficar entre os oito na Copa do Brasil, porque esse grupo, ele vai convencer que você precisa ter uma mudança geral. Uma mudança geral não faria sentido. A diretoria, ela optou pelo caminho ousado, perigoso, mas pelo caminho justo, que era apostar no crescimento de vários atletas ali, levando em consideração todas as dificuldades que a gente teve na temporada 2022. Falta de pré-temporada, três treinadores na temporada, um grupo que foi chegando ao longo do ano. Quando você vê Canóbio começando o ano e começando bem, Vitinho começando o ano e começando bem, Pablo começando o ano e começando bem, e outros nomes, o Alex Santana saindo do banco em toda oportunidade, sendo uma peça fundamental, o Fernandinho sendo importante ali, me vem na cabeça como poderia ser o nosso 2022 se a gente tivesse um trabalho sólido, que eu não considero o trabalho do Valentim sólido, no começo da temporada passada, com todos os jogadores ali. Eu acho que em questão de desempenho, em questão de resultado, talvez se a gente tivesse um ano melhor. Levando em consideração que resultado a gente já foi muito bem, tá? Um time finalista de Libertadores não é um time qualquer, não é um time que conseguiu resultados simples, é um time que conseguiu grandes resultados, é um time que conseguiu grandes momentos na temporada, né? Então, assim, isso precisa ser levado em consideração. Eu não vou afirmar aqui como vai ser a temporada do Atlético, porque eu acho que o grande charme, inclusive, do nosso trabalho aqui no canal, é acompanhar a temporada do Atlético e constatar as subidas, constatar as quedas, sabe? Mas eu sinto que a gente fez o certo, bicho. Eu sinto que a gente fez o certo. Seria muito complicado, depois de uma temporada, não confiar em Canob. Seria muito complicado, depois de uma temporada, não confiar em Pablo, não confiar em Cuidio, não confiar em Vitinho. Todos os jogadores ali, que a gente sabe que podem render mais. Eu não vou usar o verbo no pretérito, eu vou usar o verbo no presente. Eles podem render mais, eles podem entregar mais. Eles ainda não entregaram uma quantidade suficiente. Mas vai ser o tempo que vai fazer eles entregarem. Ou não. Ou não também. Sabe? Tem sempre a opção do ou não. E a gente começou esse vídeo falando dos mais pessimistas. Os mais pessimistas podem optar pelo caminho do ou não. Eu vou ficar sempre pelo caminho do ou sim. Porque eu acho que, quando o trabalho é bem feito, as coisas naturalmente acontecem. Óbvio que às vezes o encaixe ali não permite, às vezes a cabeça do jogador também já está afetada por uma temporada ruim. Mas ouvindo o Canobi falar que sabe que está devendo e quer dar essa resposta para o torcedor do Atlético, eu fico muito feliz e eu fico muito contente que essa temporada, pelo menos do Canobi, que não foi boa esse primeiro momento, ele não vai servir como um momento ali para falir qualquer expectativa, tanto do Atlético quanto do próprio Canobi, sobre o futuro. Mas serve de motivação. Ah, eu fui mal em um ano? Beleza. Eu vou me recuperar? Eu vou trabalhar mais? Eu vou treinar melhor? Eu vou tentar me adaptar mais? Para que esse ano eu consiga dar uma resposta mais sólida? Para que esse ano eu consiga dar uma resposta mais concreta? Para que esse ano eu consiga dar uma resposta mais digna do que eu estou esperando ali daquele jogador, daquele grupo. Quando você vê um Canobi melhorando, quando você vê um Pablo melhorando, quando você vê um Vitinho participando mais de gols, você está falando de várias melhoras individuais, mas você também está falando de uma melhora coletiva. O Atlético Paranaense está melhor. Quando o Atlético está melhor, esses caras, eles naturalmente vão subir o nível deles. Então vai ser um cenário ali também bem importante para que esse tipo de situação possa ser desenvolvida ali de melhores pontuais. Eu falei que era um Atlético que teve os protagonistas jogando muita bola em 2022 e faltaram dos coadjuvantes. Os coadjuvantes começam a dar uma resposta positiva. Vitinho, Canobi, Pablo, bons coadjuvantes. Coadjuvantes ali não precisa ser um jogador ruim. Bons coadjuvantes. Enfim, rapaziada. Enfim. O mundo do futebol é maluco, mas eu acho que dentro dessa doideira toda a gente conseguiu tomar a decisão certa. Espero que no fim da temporada a gente não se arrependa. Ela não se mostra uma decisão errada, mas eu acho que já se prova uma decisão certa. Que não necessariamente ela vai se reverter em títulos ou em grandes conquistas. Mas, às vezes, o certo a se fazer é mais simples, sabe? O certo a se fazer é mais compreensível nos pequenos detalhes. E ver o comportamento desses caras, eu acho que já dá um retorno. Todo mundo quer dar certo. O Atlético quer dar certo. O Canobi quer dar certo. O Pablo quer dar certo. Eu acho que esse é o primeiro passo para dar certo, né? Querer dar certo. Eu acho que esse é o primeiro passo para dar certo.